Quando eu comecei, eu comecei com cotonete, o pé de dente, guache e a massa. Foi. Só. Foi. Só. A massa branca ainda. E eu tinha tinta aqui em casa, tinta óleo pra tingir, mas eu não sabia, eu tingia com guache. E, inclusive, tem lá no espelho uma das primeiras sereias que eu fiz e a gente tem até hoje. Então, é isso. Você não precisa de muita grana pra começar, não, Rodrigo. Pode guardar o dinheiro do material pra investir em estudo, em aperfeiçoamento, né? Ou em até, tipo, sei lá, em um material mais aprimorado, vamos dizer assim, no futuro que você pode comprar, tá? Mas você tem um pouquinho, ó, pra começar no biscoito. Conforme você for pegando em comenda, você vai separando um valor pra recompra de material e vai melhorando o que tiver que ser melhorado. Mas muitas coisas, né? Às vezes a gente acha que tem que ter uma aquarela super profissional, né? Ela usa uma aquarela de 20 reais, eu acho que tem uns 5 anos já. Ela é infantil, o que eu comprei na loja pra tirar mais barato, as outras eram super caras. Eu falei, não, me dessa mais barata, eu vou experimentar ela. E aí, tá aí, até hoje. É igual boleador, né? Cada um fala que precisa de um boleador de ferro, outro precisa de boleador de plástico, que é melhor. Eu tenho os kits aí, eu lembro que eu paguei super caro um boleador de ferro. uma porcaria, pro biscuit gruda tudo pros meus trabalhos, tá, gente? Às vezes você pode usar no seu ateliê, mas pro que eu faço não serve de nada. Tá ali, enfeitando o quanto eu faço.